Oi pessoal, meu nome é Jéssica, bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre viagem. Esse vídeo é o segundo, eu fiz o primeiro falando sobre a viagem de carro que a gente fez até Caldas Novas, sobre o hotel que a gente ficou e agora eu vou fazer a parte 2 falando sobre passeios e parques em Caldas Novas e sobre o pacote de férias, se realmente vale a pena. Se você não viu o vídeo 1, vou deixar aqui nos cards pra você ver. Corre lá, veja ele primeiro pra você entender toda a trajetória até chegar nessa parte aqui. Antes de começar, eu já queria pedir pra você deixar seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente a crescer. E essa viagem a gente fez todinha e eu postei todinha lá no meu Instagram, arroba jessicacemolina e eu deixei também lá nos destaques. Toda viagem que a gente fez, se vocês quiserem checar, vai ficar lá nos salvos nos destaques do Instagram, então me segue lá também. Então, como eu falei, nós ficamos no Termas de Roma, que é do grupo de Roma e ao lado do Termas tem o Parque de Roma Aquapark. Fica do ladinho do hotel. Nesse parque existem várias piscinas, muitas piscinas e é muito gostoso o parque. O ingresso do parque, se você quiser curtir, ele tá R$70,00, crianças de 7 a 11 anos e adultos R$100,00. Pelo menos no período que a gente foi, que foi no fim de agosto, comecinho de setembro. Mas depois, no final, eu vou falar sobre o pacote de férias e vocês vão entender que a gente não pagou isso. Mas calma lá. O parque tem várias piscinas, aquecidas e semi-aquecidas. Tem muitos brinquedos infantis, partes pra crianças brincarem, escorregadores, chafariz. E tem algumas piscinas que são bem legais pra criança que são de 80 centímetros. Então a Juju amava essas piscinas que eram do tamanho dela e ela podia ficar de pé sem a boinha. Claro, com a nossa supervisão, a gente tava sempre ali perto. Tem salva-vidas, mas a gente sempre estava perto da ajuda. As piscinas mais fundas, ela sempre usou a boinha. Mas, no geral, a gente deixava ela brincar nas piscinas de 80 centímetros e tava tranquilo. É, toboáguas, são muito divertidos. É, um detalhe que foi uma pergunta que foi feita lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, arroba jessicacemonine. Essa pergunta foi se pode ir nadar nas piscinas de camiseta e shorts. Pode, de camiseta e shorts, pode. O problema é descer nos toboáguas. O toboáguas só pode descer de biquíni ou sunga. Ou maiô, no caso. Então, se você tiver de shorts e camiseta, você vai precisar tirar pra poder descer no escorregador. No escorregador, não. Nos toboáguas. Só que um detalhe, eu estava com shorts de nadar e eles não me pediram pra tirar o shorts de nadar. Aquele shorts pectel, né? Shorts de piscina mesmo. Então, eles não pediram pra tirar. Mas, pediram pra eu tirar o meu relógio. Então, eu precisei tirar o relógio. E se você for também com camiseta, aquela camiseta de nadar, não tem problema também. Fica aí a dica. Se você preferir aquelas camisetas térmicas, né? Que tem bloqueador UV. Você pode usar elas também. Fica aí a minha dica. Lá tem muito pra vender em todo lugar. Em todas as vendinhas, tem pra vender. Não digo que é mais barato que outros lugares. Acho que a gente vendeu por R$79,00. Chegou nos lugares que estavam em promoção por R$75,00. Não sei se era mais barato que outros lugares. Mas, esse é mais ou menos o preço. Então, respondendo. Pode nadar nas piscinas de camiseta e shorts. Mas, na hora de descer no tubo água, talvez eles peçam pra você tirar pra você poder descer. Tem uma área de playground que fica próximo ao restaurante que fica lá embaixo. A gente amou esse playground que não tinha nada a ver com água. Você pode levar com o seu bebê, sua criança. E lá tem casinha, tem escorregador. Eu não sei se eu filmei. Se eu filmei, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Tinha pula-pula. E é super escondidinho. Então, quase não tem nenhuma criança. Pelo menos quando a gente foi. E lá também tem um quartinho que você pode levar a criança pra dormir. E tem também um trocador. Um lugarzinho pra você trocar o bebê, limpar ele. Lavar se precisar. Muito bom. A gente amou essa área que a gente não conhecia. Porque a gente nunca teve criança. Então, a gente nunca se interessou. Mas, se você tem criança, achei bem interessante. Fica próximo dos banheiros. Ali no restaurante de baixo. Ah, lá também tem sauna. E chuveiros pra você poder sair da sauna e se lavar, se refrescar. As piscinas, que são aquecidas mesmo, são muito quentes. Então, como a gente tava num dia de muito calor, tava quase insuportável ficar nessas piscinas muito quentes. Insuportável pra mim e pro Joe, né? Porque pra Júlia tava maravilhoso. Mas as semi-aquecidas eram maravilhosas. Agora, as geladas. Depois que você acostumou com a semi-aquecida, a gelada não tem tanta graça. A piscina de ondas não é aquecida ou talvez seja bem pouco. Porque era bem gelada. A gente prefirou não ir na piscina de ondas. A parte do chafariz das crianças do parque é semi-aquecido. É bem pouquinho, mas é aquecido. Diferente do hotel que diz que é, mas era bem gelada mesmo. Todas as quinta-feiras, o parque fecha pra manutenção. Então, de quinta-feira a gente aproveitou o hotel. Todos os dias a gente foi no parque, mas na quinta-feira a gente ficou no hotel porque o parque estava em manutenção. O que deixou a gente muito chateado foi uma parte muito legal, que é na parte do barco ali, que tem um riozinho assim em volta do barco. Que a gente normalmente usa boia pra brincar lá. Tava fechado pra manutenção. Então, tinha uma boa parte do parque que tava fechado pra manutenção. Inclusive, o restaurante de cima também e alguns toboagas estavam fechados pra manutenção. Isso deixou a gente muito chateado porque no voucher do hotel dizia que eles teriam terminado até o dia que a gente fosse ficar hospedados e não terminar. Alguns funcionários comentaram com a gente que as peças que foram pedidas pra fazer aquela manutenção tinha vindo errado e eles tiveram que trocar e aí demorou pra trazer de volta. Então, ia se estender até o fim de outubro. Então, se você tá aí, a gente tá aí em setembro ainda, e você vai em outubro, então talvez você pegue uma parte do parque fechada. Como o restaurante de cima estava fechado, só tinha o restaurante de baixo. Lógico, tem lanchonete em vários pontos do parque, mas a Juju gosta muito de arroz e feijão. Então, a gente tinha que comprar no restaurante. Eu vi algumas pessoas levando comida, marmitex. Não sei, eu não levei, não sei se pode, mas eu vi algumas pessoas que levaram marmitex assim, num fechadinho, né, pra comer lá na hora. Eu achei super interessante, mas a gente não levou. Porque tinha um restaurante lá e a gente acabou gastando bem pouco no restaurante do parque, porque a gente comia muito bem no café da manhã do hotel. Então, a gente comia muito bem no café da manhã. Chegando a hora do almoço, a gente não tava com tanta fome, apesar de ter brincado bastante, de nadar bastante. A gente acabou comendo bem pouquinho. Se eu não me engano, era R$59,00 um quilo. Mas como a gente não tava com muita fome, a gente acabava gastando R$15,00 de comida lá, pesando. E você também ganha um sorvete de sobremesas. Pra cada prato, você ganha um sorvete. As piscinas têm um chãozinho antiderrapante. E pra eu ficar com a Julinha, às vezes eu não queria ficar agachada, então eu ficava de joelho. E isso acabou ralando meu joelho e ralando um pouco os meus dedos do pé, por ficar de joelho muito tempo com a Julinha. Então, leve bandete. Bom, agora que eu falei sobre parques, o parque aquático que a gente foi. A gente não foi em outros, eu sei que tem outros lá, mas a gente foi só no de Roma Aquapark. E no final eu vou falar o porquê, por causa do pacote, mas já eu falo. Tem outros parques também, mas a gente acabou não indo. Um parque legal que fica no centro, é bem próximo do centro do hotel lá que nós ficamos. Foi o parque Kitakas. Kitakas Park. Ele tem vários brinquedos, a gente achou muito bem conservados. Os brinquedos estavam em ótimas condições. Não parecia aqueles brinquedos que iam se quebrar só de passada. Tava bem conservadinho. Pra cada brinquedo, você precisa pagar R$10. R$10 são cada brinquedo que você vai. Ou você pode pegar um pacote de 5 ingressos. Por R$40. Então você vai em 5 brinquedos por R$40. A roda gigante você precisa pagar R$10. Então mesmo que você compre um pacote de 5 ingressos por R$40, se você quer ir na roda gigante, você vai ter que pagar R$10 da roda gigante. A parte. Dos brinquedos que criança pequena pode ir, só tem dois que você pode ir, que a criança pequena pode ir com acompanhante. Os brinquedos do parque só podem ir a partir de dois aninhos de idade. Então crianças muito pequenas não vão poder ir nem acompanhar os brinquedos. Mas no geral, a partir de dois aninhos, a Juju podia ir em alguns. Mas acompanhado dos pais, somente dois brinquedos. Que era o carrossel e a xícara. E ela foi várias vezes no carrossel. E ela amou o carrossel. Então no carrossel, os pais podem ir acompanhando a criança. Em qualquer outro brinquedo, a criança vai precisar ir sozinha. A Juju não queria ir sozinha de jeito nenhum. Então só foi no carrossel. Mas valeu muito a pena, foi muito divertido. Ali do ladinho do Kitakas Park, tem uma Minnie e um Mickey que ficam ali pra tirar fotos. E a gente achou incrível esses dois. Foi muito legal. A fantasia deles é muito bem feita. Eles ainda falam como Minnie e Mickey também. Falam... Bom, vocês me entendem. Eles falam que nem a Minnie e o Mickey. E a Júlia ficou extremamente encantada. A gente tinha passado lá, tirou uma foto. Mas aí depois ela quis voltar de novo. E ela abraçou a Minnie. E ela tava super encantada por aquilo. Foi demais. E a Minnie foi muito legal com a gente. Porque ela foi lá e ela escreveu uma cartinha pra Juju. E fez uma cartinha escrita lá. Falou que era a melhor amiga. E isso fez toda a diferença. A Juju guardou. Falou que ia guardar. Porque agora a Minnie era a melhor amiga dela. O legal é que eles não cobram pra tirar foto. Nem pra você abraçar. Ou, né... Eles não cobram. Você pode dar um valor, né... Uma ajuda lá na caixinha deles. Ou você pode pagar o fotógrafo se você quiser. Então a gente deu uma ajudinha lá na caixinha. Foi bem legal. Ou se você quiser também. Você pode contratar o fotógrafo. Ele tira a sua foto. Depois você paga a foto. Ele te manda pelo WhatsApp. Acredito que eles ganham muito mais dessa forma. Do que se eles realmente cobrassem só. Sempre pra tirar as fotos. Então você pode tirar do seu celular. Não cobra nada. E você só dá uma ajudinha de custo pra eles. Ali também, no centro, ao lado, atrás do Kitacas, tem uma feira chamada Feira do Luar. Lá tem muita coisa legal pra você comprar de lembrancinha. Mas ali também no centro, não exatamente na feira, mas assim ao redor da feira. Ali do lado da feira, em volta, tem várias lojinhas também que a gente acabou comprando muita coisinha. Pequenininha, muito chaveirinho. Essas coisinhas, né? Que a gente compra pra dar de lembrancinha. E é bem legal. As lojinhas, você vai ver bastante coisinha lá. Na Feira do Luar, tem uma parte que é muita roupa. E comida também tem ali. Mas a gente não quis comer ali, não. Inclusive, o valor é mais ou menos padrão. Então, tipo, a gente queria comprar um chaveirinho. O valor era praticamente padrão. Em todos. Compensou a gente escolher aquilo que a gente realmente gostasse e comprar. Também queria falar. Estacionamento no centro. Se você não é estacionado, se você tá indo de carro, não tá indo de Uber, e tá com o carro, coloque, já baixe antes um aplicativo chamado app Caldas Park. É um app Caldas Park. Eu vou deixar aqui a fotinho dele pra vocês. Você baixa aí no seu celular. E na hora que você for estacionar, você coloca lá o ticket, né? Pra você ficar estacionado e não ganhar nenhuma multa. Por favor, vocês estão em viagem e não querem nenhuma multa. Então, já baixe o app aí e já coloca no seu celular. Se você estiver indo de carro e quando estacionar, né? Esqueça de ter lá o valor. Você coloca um valor. Acho que o valor mínimo é 15 reais que você pode colocar no aplicativo. E aí você vai deixar seu carro e você já põe lá no aplicativo. Uma dica de passeio ali pertinho do hotel. Tem um restaurante chama Saborella Pizzaria. Churrascaria e pizzaria, se eu não me engano. E é muito boa a pizza deles. Eles têm também a parte de se servir ali de comida, né? Que é bom. Ok. Eu gostei. Achei que era muito boa a comida. Mas a pizza deles eu achei maravilhosa. O Instagram deles está totalmente desatualizado. Meu, a pizza deles é surreal de gostosa. Muito boa. Não tem borda. Ela é bem crocante e bem gostosa. Eu fiquei apaixonada com a pizza de banana com chocolate. Se você for lá, passa nesse restaurante Saborella e me marca. Se você realmente gostar, me marca lá que você gostou da pizza. Porque eu vou amar saber. Eu também abri umas caixinhas de perguntas no meu Instagram para as pessoas darem dicas. E uma delas foi o restaurante Nonamia, que fica lá no centro também. É um restaurante italiano. Que tem uma comida muito boa e é bem barato. Pelo menos essa pessoa disse. Eu acabei não indo nesse Nonamia. Mas se você for, por favor, me marca. Eu quero saber se é realmente bom. Outro passeio legal é o Setland. É de cerca de 6 minutos do hotel. O valor é R$67,00. Crianças a partir de 8 anos já pagam. Salgadinho? Salgadinho. Mas se você for a primeira vez e quiser conhecer, eu acho que vale a pena ter para conhecer. O passeio todo demora cerca de 2 horas. Eles vão primeiro te explicar os dados históricos. Então vão te apresentar o hotel. Vão falar tudo o que tem lá dentro. Vão te levar a uma cabine de gelo muito legal para você escorregar, para você conhecer. Você vai conhecer também a lojinha. É bem interessante todo o passeio histórico. Depois eles fazem um teatrinho. Te deixam lá livre para você tirar fotos. Para você fazer as fotos que você quiser. Com a espada sentando no trono lá. De espada sentando no trono de rei e rainha. Você pode tirar várias fotos. Então é muito legal. Você pode curtir todo esse passeio. E fazer as fotos com o seu próprio celular. Eles também têm um profissional que fica com você tirando algumas fotos. Você pode ou não comprar. Eu achei muito legal o valor das fotos no setland. Não sei se é porque eles são amadores. Talvez seja por isso. Mas o valor da foto com eles é R$17. No parque, por exemplo. Se você quiser comprar uma foto com você. Se você tirar lá. É R$18 a foto. E não importa. Se você quiser a foto revelada ou digital. R$18 a foto. E se você quiser os dois. Você tem que pagar os dois. Então sim. Achei meio salgado. A foto de Roma Aquapark. Mas no setland acho que valeu a pena. R$7 dá para pagar. Lá também tem estacionamento. Então você não vai precisar pagar o estacionamento. A parte não já está incluso o valor dos R$67 que você já vai dar lá. Já está incluso. Tem lá também um restaurante que você pode comer lá dentro. Mas nós não comemos no restaurante por um motivo. Já foram várias pessoas da nossa família conhecer o setland. E eles acabaram comendo lá dentro do setland. E além de caro, né? Ser um restaurante caro. Você tem que pagar um valor alto na comida. A comida não era tão boa. Então algumas pessoas que foram comer um lanche disseram que era bom. E outras pessoas que comeram comida falaram que não era tão bom. E era caro. Ficou tipo R$200 por pessoa. Achei um valor caro. E a comida não era tão boa. Então a gente resolveu não comer lá. Outro lugar também que eu queria incentivar você aí. É um lugar que vende waffles e rosquinhas. Chama Offer Waffles. Se eu achar eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Gostei bastante da rosquinha. Se você tiver oportunidade, compre a rosquinha com recheio por dentro. É muito boa. Eles são pessoas simples, humildes. E estão como empreendedores tentando a vida. Então vai lá, prestigiem. E se forem por lá, tirem uma foto e me marquem. E por fim, vamos terminar falando sobre os pacotes de férias. Lá quando você vai lá, o pessoal fica tentando chamar você pra conversar. E é só uma hora de conversa. E assim, se você tiver contento, não tiver criança pequena na sua orelha e você quiser ir. Vai lá, ouve o que o cara tem pra falar. E você ganha no final um almoço ou um jantar em algum lugar. Em algum dos hotéis lá. E a gente já fez isso e é bem legal ir conhecer o outro hotel. E ir comer lá no jantar. A gente fica... Não fica só uma hora. Tem que dizer que fica cerca de uma hora e meia, duas horas com a pessoa lá. Porque ela tenta te vender o pacote de todo jeito. Esses do de Roma, que você paga... Nós fomos pelo pacote de férias. E a nossa diária incluía o ingresso do parque. Então, nós podemos ir todos os dias no parque. Ficamos num quarto de luxo. O que nós pagamos? Nós pagamos a limpeza do quarto. E pagamos o café da manhã. E o jantar, se a gente quisesse. A diária, num hotel de luxo, num quarto de luxo, no Termas de Roma, ficou cerca de 100 reais o dia. O valor da limpeza diária. Mais 45 reais do café da manhã. Cada um. Eu e o meu marido. E você pode... Isso é um... Quando você fecha o pacote, você ganha pontos. Então, você pode ceder para um visitante. Alguém da família, né? Então, quem fez o pacote foi o meu pai, por exemplo. E aí, ele disponibiliza para mim, para o meu irmão irmos, né? Se alguém quiser ir, ele disponibiliza alguns pontos para a pessoa poder ir nesses lugares. Só que sempre a pessoa tem que pagar a limpeza do quarto e o café da manhã. Então, no geral, a gente pagou 900 reais para ficar nossos diários. Vale a pena? Ele já paga o pacote de férias. Então, eu não sei se vale muito a pena. Quando você vai fechar, eles falam que você pode viajar para outros hotéis, para outros lugares fora do Brasil, inclusive. Você pode fazer várias viagens. Mas o meu pai nunca conseguiu reservar. Inclusive, eu também tentei. E a gente nunca consegue vaga ir para outros lugares. Não consegue. Só consegue ir para Caldas Novas. Então, você paga cerca de 9 mil reais por ano. E não consegue ir para todos os lugares que você quer, não. Mas, eu estava conversando com uma moça lá. E ela me falou de um pacote que ela fechou. Ela quis cancelar o pacote de férias com o Termas de Roma. E resolveu fechar com esse outro, que é Banco Brás. E por quê? Ela pode fazer a viagem. Ela tem o ponto, a pontuação. E ela não paga nem café da manhã e nem a limpeza do hotel. Só que ela não pode ficar nos quartos de luxo. Para mim, vale muito mais a pena. Porque se eu não vou poder ficar no quarto de luxo com banheiro, com banheira, porque eu tenho criança pequena. Então, para mim, valeria muito mais a pena não ter que pagar nada. Só pagar o pacote de férias. E o valor também reduz. De R$9.000 por ano que você vai pagar, você paga cerca de R$3.000 por ano. Então, o valor reduz muito. Vale muito a pena. Lá tem um lugar da Banco Brás. A gente não chegou a ir e tentar fazer pacote nenhum, nem nada. Mas tem lá um posto de venda da Banco Brás, pertinho do Termas de Roma ali. Perto de uma padaria também ali. É bem pertinho. Você pode ir lá e perguntar se você quiser fazer o pacote. Inclusive, essa mulher falou para mim que pelo pacote que ela tinha feito, igual o do meu pai, ela não tinha conseguido ir para fora do país. E com a do Banco Brás, ela vai sempre. A cada dois, três meses. Ela estava indo. Então, eu achei muito interessante. Porque o relato das outras pessoas vale muito a pena também. Para você saber se aquele pacote é bom ou não. Então, pacote de férias com Termas de Roma. Aquele que você paga cerca de R$9.000 por ano. Não vale tanto a pena. Vale mais a pena o Banco Brás porque você paga cerca de R$3.000. e não pagar limpeza, manutenção e nem café da manhã. Então, é isso. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like nesse vídeo. Se quer mais dicas de viagem, comenta aqui embaixo que eu dou para vocês mais dicas de onde a gente for. E se inscreve no canal, por favor, para ajudar a gente a crescer. E não esquece daquele like nesse vídeo. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Não! 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 Sou mais uma coisa mais adiante! Não! Se inscreva no canal! Legenda por Sônia Ruberti